Música Ser gente É sentir a vida em sua plenitude Aceitar a si e aos outros Vida e morte, doença e saúde É rir e chorar Falar e calar Compreender e amar Sonhar e realizar É encontrar no conflito o entendimento Na tristeza a alegria No mal o bem No desencanto a esperança Na solidão o conhecimento Ser gente é sentir-se membro Responsável e participante Pelos destinos da humanidade No ano de 2007 travamos muitas lutas Combatemos a emenda 3 A desregulamentação do mercado de trabalho E a fiscalização Mas conquistamos também Conquistamos esse espaço cultural Que estamos ocupando Conquistamos avanço também No projeto de erradicação do trabalho infantil Em convênio com a prefeitura de Piracuara E conquistamos na nossa campanha salarial O aumento real de salário Conquistamos a unidade da categoria Conquistamos também Uma PLR maior E conquistamos a 13ª 6ª alimentação Foi um ano de muitas conquistas e lutas Esperamos que em 2008 Possamos repetir junto com você A nossa trajetória Boa as festas e feliz ano novo Te trago da minha terra O que ela tem de melhor Boa as festas e feliz ano novo Boa as festas e feliz ano novo